Pra quem não conhece vocês ainda, explica um pouquinho aí o que é a Seguralta e um pouquinho do grupo, pra gente poder aprofundar uns pontos aí. Bom, a Seguralta é uma corretora de seguros que foi fundada em 1968, pelo nosso pai, né, foi a primeira empresa. Depois a gente vai entrar em detalhes, mas é uma... a gente faz seguros basicamente de tudo, né, desde carro, casa, vida, avião, tudo que existe um risco e tem como ser mensurável, é possível fazer um seguro. Certo. É isso que a Seguralta faz. Equipamento podcast, poderia fazer de câmera? Pode. Pode fazer, câmera, tudo. E o grupo, além disso, né, Rei, tem outras empresas, vou deixar o Rei falar um pouquinho das outras empresas do grupo. Bacana falar que a Seguralta, né, que foi pioneira, hoje ela é a oitava maior rede de franquias do Brasil, competindo com marcas como McDonald's, Burger King e Pizza Hut. As outras marcas, nós temos aí um braço de financeiro, né, que é a SegCred, temos 250 franquias. Nós temos também a SegEnergy, que é fotovoltaica. Nós temos a Zanon Agro, com a CZ Agro, que é a primeira franquia do agronegócio do nosso grupo. Além disso, nós temos produção de soja, milho. Nós temos também a Zanon Digital, que é uma empresa dentro do grupo, só para cuidar dessa parte de digital do grupo Zanon. E também temos uma empresa que faz investimentos em mercado imobiliário com loteamento popular. Nós já fizemos aí alguns lançamentos, vamos lançar mais mil lotes no próximo ano. Eu tenho que estar junto com isso aí, amigo. Vamos embora. Então, basicamente, falando a grosso modo, esse é o grupo Zanon, mas o core business do grupo Zanon são franquias, né? Esse é o nosso core business hoje. Tá. Você falou aí que está batendo de frente, ou está junto, está acompanhando McDonald's, Pizza Hut. Qual outra marca que você falou? Boticário, Cacau Show. Mas eu já vi várias lojas do Boticário, já vi várias lojas do McDonald's, já vi várias lojas do Burger King, mas eu nunca vi uma loja da Segura Alta. Legal. Explica para nós isso aí. Eu sei a resposta, mas eu quero que o público entenda essa diferença. Hoje, nós temos dessas 1.800 franquias que a Segura Alta tem, 70% é home office. Legal. Não necessariamente ele tem que ter uma loja de rua, porque é diferente de um Burger King, um McDonald's, onde a pessoa vai bater lá e vai consumir. Seguro é muito relacionamento, onde o vendedor vai até a empresa para vender seguro. Então, 70% dessa rede são home office e a gente deve ter hoje cerca de 250, 300 lojas físicas. Na capital, não justifica você ter um ponto de rua, pagar caríssimo, é melhor ele estar dentro de um prédio comercial, por isso que você às vezes não vê tantas fachadas. E no interior tem bastante, em cidades menores, interior onde o aluguel é mais barato, aí já justifica um ponto de rua.